A pequena festa, a comemoração pelos três anos da Maria Eduarda, foi feita em casa para familiares no domingo, dia 18 de outubro. O que ninguém previa era o desentendimento entre as meninas na hora de assoprar a vela do bolo. As meninas são irmãs e a festinha foi realizada aqui na casa da família, localizada na cidade de Pato Branco. Quem fez o vídeo foi a madrinha de uma das meninas. O que ninguém esperava é que esse vídeo fosse tomar proporções tão grandes no Brasil inteiro. A madrinha postou na sua rede social e na segunda-feira o vídeo viralizou. Os pais ficaram surpresos com a repercussão. Foi bem apavorante, foi uma coisa que a gente não esperava. Aconteceu tão rápido, questão de dois dias, um dia e meio, tomou essa proporção, a gente não esperava. Agora a gente está tentando lidar com a situação. A gente ainda está assustado porque a gente tem medo da divulgação da imagem delas, porque é uma situação atípica e diferente. Marinês conta que nos aniversários anteriores, a Maria Antônia, a irmã mais velha, ajudou a mais nova a apagar as velas. E acredita que a reação na festa foi por isso. Não esperava que fosse acontecer a situação que aconteceu, porque todo ano a Maria Antônia, no primeiro, no segundo ano de vida, ela ajudou a soprar a velhinha. Então, dessa vez, ela foi fazer novamente. Só que a outra estava muito ansiosa para apagar a velhinha, porque dessa vez ela estava entendendo melhor as coisas. E ela teve esse rompante aí de estresse e agarrou a outra pelos cabelos. Um desentendimento entre irmãs que tomou proporções gigantescas. A psicóloga Priscila de Brito assistiu ao vídeo e comentou a reação das meninas. É justamente nessa fase que a criança aprende que é certo, que é errado, o que pode e o que não pode fazer. Mas, diante de situações inusitadas, elas não têm a noção, sabe, moral. Elas não têm uma capacidade de julgar moralmente aquela situação. Então, elas agem. Agem sem pensar, independente de ser certo ou errado. Então, assim, não é que a Maria Eduarda seja agressiva e que a Maria Antônia seja debochada. É algo importante para o desenvolvimento. Também é importante um acompanhamento dos responsáveis para corrigir. Por que é importante? Porque futuramente elas vão se deparar com situações assim, quando adultas. Então, nessa fase de desenvolvimento, é onde nós aprendemos a lidar com isso. Isso não é certo. Isso é errado. Os pais deixaram claro que de forma nenhuma incentivam a violência. A gente conversa com elas e não incentiva a violência, porque isso não é adequado, né, esse comportamento não é adequado. A gente conversa com elas, explica, tanto que a gente conversou no mesmo dia mesmo. O que pouca gente sabe é que a Maria Eduarda conseguiu apagar a vela e, no fim, ficou tudo bem. As duas cortaram o bolo juntas e a Maria Eduarda deu o primeiro pedaço para a Maria Antônia.